Senhor presidente, boa tarde. Cumprimentando o senhor, cumprimento os demais vereadores. Um cumprimento especial também, mais uma vez, ao seu Ivo de Lagnello, ex-prefeito, ex-vice-prefeito, ex-vereador, prazer em o receber. Tuquinha, em seu nome, todos os servidores da Prefeitura. E, de forma especial, Antônio Simão Neto, o Mi, assim eu o conheço, mas preferi para chamar o nome, para agradecer, primeiro o trabalho, e depois a consideração e respeito e o carinho com o povo de Biguassu e todos os guardas patrimoniais para com o serviço do nosso município. Senhores, primeiro, hoje, subo à tribuna para, mais uma vez, pedir ao Executivo Municipal que dê uma atenção numa pauta que eu já trouxe outras vezes para a Câmara, que é a necessidade da inclusão de um contrato para intérprete de Libras em todos os setores do serviço público. Não dá mais para a gente esperar uma repartição pública, seja um posto de saúde, seja um pró-cidadão, não ter uma pessoa capaz de ter a capacidade e o entendimento de fazer a comunicação com as pessoas com deficiência auditiva. Então, já conversei com o prefeito, já iniciou o processo, mas a gente sabe que a demanda da Prefeitura, Antônio Tuquinha, é grande, mas se puder reforçar, para que a gente possa ter uma Biguassu com mais equidade, menos preconceito, e, principalmente, valorizar as pessoas com deficiência. Quero também, hoje, iniciar as manutenções no posto de saúde, Juquinhas, na Cresta ou na Lili, e, de forma especial, quero trazer um olhar um pouco diferente. Volta e meia a gente sobe para elogiar o secretário, o prefeito, obviamente, não tira aqui o brilho, mas quero trazer o carinho e o serviço prestado pelos braçais. de todas as secretarias, seja da educação, da obras, essas pessoas que estavam lá, homens e mulheres, que se dedicam todos os dias, vereador Gato, para a limpeza urbana e para a manutenção da repartição pública na sua totalidade. Então, a essas pessoas, quero deixar aqui o meu agradecimento, o meu carinho e a minha gratidão por tê-las trabalhando, e bastante, embora algumas pessoas apontem que não trabalham, mas trabalham bastante em pró-preservação e o zelo da repartição pública na sua totalidade. E, obviamente, não poderia deixar de agradecer o prefeito municipal, Salmi, que vem dando, sim, bastante atenção para a região norte do nosso município. Hoje fizeram toda uma recuperação da manutenção urbana em frente ao posto de saúde, à Cresta ou na Lili, e amanhã inicia a tão esperada reforma e revitalização da quadra que fica atrás do Dona Lili. Um serviço de drenagem, repaginamento das redes, das traves, enfim, período já antigo, mas que a comunidade entendeu o porquê. Infelizmente, naquele momento, Tuquim, em 2021, se priorizou a saúde e a educação daquela região que vivia abandonada, e hoje, amanhã, inicia o serviço prestado. É um trabalho coletivo da educação, da obras e da Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo e Lazer. Aproveitando também a presença dos guardas patrimoniais, quero que o Tuquinha leve o agradecimento ao Executivo Municipal Tuquinha, porque, ao decorrer desse ano, diversos projetos, seu Ivo, foram encaminhados para cá para valorizar o servidor efetivo. E muito se fala de politicagem nessa tribuna, e é o que move o agente político é a política. Isso não adianta a gente correr, não tem para onde fugir. Mas valorizar os servidores efetivos, de fato, é trazer dignidade ao atendimento público da nossa cidade. Um servidor bem remunerado, com estrutura de trabalho, com viatura para andar, com material adequado, isso reflete em bom atendimento à população de Biguassu. E o nosso povo, como eu já disse no início, ele tem pressa, ele precisa de um serviço de qualidade. Então, parabéns, prefeito Salmi, e toda a sua equipe da administração, na pessoa do secretário Vinícius, por entender a necessidade da valorização do servidor efetivo. E também, o vereador Sandro, uma parte, antes que eu mude de assunto, você, de uma parte, é o vereador Sandro. Obrigado, vereador Lucas Manequinha. Só para concluir ali a parte de limpeza, eu acho que nunca na história do município de Biguassu vimos uma cidade tão limpa. Você corre por toda a cidade e, onde você vê, tem algum gazinho vindo no mato, tem, obrigado, não tem como estar em todos os locais ao mesmo tempo. Mas, se você for para o interior, não é só eu, só eu fica do interior, eu que sou do interior, o Douglas, lá para o interior, era mato tampando as estradas. Hoje, você anda para todo o interior e você vê a qualidade da limpeza das ruas, as ruas abertas. E isso é muito importante, Lucas, para a população de Biguassu. E aqueles pessoal que trabalham naquela empresa da limpeza, tem que parabenizar eles, sim. É com sol, com chuva, dentro de vala, dentro de rio. E eles encaram o dia a dia e conseguem manter a cidade limpa e bonita. Obrigado, Lucas, pela parte. Vereador Sandro, apenas fazendo um parênteses nessa sua fala, basta andar, eu vou citar alguns bairros, Estiva, Jardim Carolina e loteamento para a Caraí, dentro de Tijuquinhas. É difícil ou quase nunca era vista a limpeza urbana nessas localidades. Obviamente, aumentou a efetiva, a gente sabe, mas, obviamente, também, se não aumentasse, não teria condições de atender todas essas regiões. Então, hoje, a gente tem bairros limpos, obviamente, com bastante serviço ainda de ser feito, obviamente, mas também caminhando num progresso bem bacana. E aqui eu quero encerrar a minha fala de hoje, falando, hoje, ao fazer as visitas no bairro de Tijuquinhas, vereador Gato, antes que dê o tempo, depois eu concluo essa minha parte final. Obrigado pela parte, vereador. Não dá para deixar de enaltecer o trabalho do Bá, que, muitas vezes, a gente cobrava aqui de um cronograma, alguma coisa, e o Bá, eu não sei a vocês, mas ele é um cara que manda, eu acho, quase diariamente onde é que está trabalhando, até onde vai. O Bá, geralmente, quando a gente faz algum pedido para ele, alguma coisa, ele está sempre, às vezes, não resolve no momento que a gente quer, a gente precisa, mas sempre responde e dizer que dá os parabéns para o Bá. O Bá, depois que o Bá entrou na frente da coordenação daquela equipe, graças a Deus as coisas melhoraram bastante. Tinha lugar que a gente, às vezes, demorava, às vezes, quase um ano, mas tem que dar os parabéns para quem merece. O Bá, graças a Deus, faz um bom trabalho e não tem como a gente não enaltecer o trabalho do Bá. Obrigado pela parte. Obrigado pela contribuição, vereador Gato. E, como eu vinha dizendo, hoje eu fui procurado, chamado, ao fazer visita por uma moradora de Tijuquinhas, e ela disse, Lucas, obrigado por vocês estarem investindo na educação da nossa cidade. E ela falou em educação, levando em consideração o avanço, Tuquinha, que a gente teve nas modalidades, na oferta da região norte. O Mi é morador de Cachoeira, e sabe bem do que eu estou falando. De 2021 para cá, o vereador Jael, iniciaram aulas de capoeira, karatê, boxe, dança, pilates, fazendo com que as crianças e jovens da região norte, e também os adultos, tenham acesso a essas modalidades esportivas. Não o esporte pelo esporte, mas o esporte enquanto ferramenta de fomento à educação. A gente sabe que, às vezes, só no ambiente escolar, não é o suficiente para reforçar uma educação de muitas famílias desestruturadas pela nossa região. E o esporte, a gente sabe a sua capacidade, a sua disciplina, sou da educação física, eu sei bem do que eu estou falando, sou atleta, sou do esporte, eu sei o quanto é importante na vida de uma criança. Então, agradeço a pessoa do Davi, o prefeito Salmi, por acreditarem e investirem. A nossa região, Mi, precisa avançar. E um dos próximos compromissos do prefeito é o asfalto na região da Cachoeira, mas hoje eu já fico contente de a gente já ter levado diversos serviços para lá, além dos esportes, a UBS de Cachoeiras até às 7 horas da noite, enfim, diversas melhorias que vêm caminhando para a nossa região. Uma boa tarde a todos, fiquem todos com Deus.